Música Passo o tempo todo só pensando em você Do seu beijo, seu sorriso, jamais vou me esquecer Te quero muito amor, mas só se for agora Sem você aqui comigo, solidão me devora Você marcou a minha vida e também meu destino Você é a luz que ilumina sempre meu caminho Te quero amor, mas tem que ser pra vida inteira Amar como eu te amo, juro não é brincadeira Eu te amo, te amo, vou gritar pro mundo ouvir Em meus sonhos te chamo, eu preciso te sentir Em meus braços te quero, me amando De uma maneira tão louca Viver sempre ao seu lado, ser perfeita pra você Eternos namorados, te dar todo o meu prazer E beijar sua boca, selando esse nosso amor Foi Deus quem abençoou Você marcou a minha vida e também meu destino Você é a luz que ilumina sempre meu caminho Te quero amor, mas tem que ser pra vida inteira Amar como eu te amo, juro não é brincadeira Eu te amo, eu te amo, eu te amo Vou gritar pro mundo ouvir Em meus sonhos te chamo, eu preciso te sentir Em meus braços te quero, me amando De uma maneira tão louca Viver sempre ao seu lado, ser perfeita pra você Eternos namorados, te dar todo o meu prazer E beijar sua boca, selando esse nosso amor Foi Deus quem abençoou Foi Deus quem abençoou